O visual aqui do alto do Morro do Jaburu é bastante bonito, mas durante a noite desta segunda-feira, os moradores da comunidade viveram momentos de pavor. Uma jovem de 21 anos foi sequestrada por vários homens e executada. Beatriz José dos Santos foi barbaramente assassinada com 27 tiros. A arma utilizada foi uma pistola calibre .380. Ela foi trazida até um ponto mais retirado de uma escadaria. Segundo informações, ela foi comprar cigarros e nesse percurso ela foi abordada por vários homens que arrastaram ela até aqui nesse ponto para que ela fosse executada aqui. Ela foi sequestrada? Isso, mais ou menos isso. Ela foi trazida à força por esses homens até esse local para que aqui ela fosse morta. Depois de raptar Beatriz no alto do Morro do Jaburu, os marginais carregaram a moça por estes becos, sem medo de serem vistos. É que impera a lei do silêncio, né? Com certeza as pessoas não vão querer falar nada a respeito, com medo de represar as futuras. Muitas das perfurações foram no rosto. Beatriz era babá, deixou um filho pequeno. Ela morava com a mãe no Morro Jaburu. Vem pra cá, vem. Vem pra cá. A avó da criança vai ter que encontrar forças agora para enterrar a filha e continuar a criar o neto de apenas 4 anos. Beatriz era considerada uma pessoa trabalhadora, mas pode ter sido condenada à morte por imposição de traficantes, segundo a polícia. Pode ser que ela desobedeceu o código de comportamento deles aqui no Morro, né? E dessa forma aborreceu algum dos chefes do tráfico, né? Que resolveu se vingar dessa jovem aqui nesse local. Obrigado. Obrigado.